Futebol Show, logo mais 7 da noite, o nosso glorioso Confiança entra em campo pela segunda fase da seletiva. Bota aí, bota aí! Vai lá, meu querido Cláudio Luiz, Copa do Nordeste, o Dragão recebe o Souza da Paraíba na Arena Batistão. Tem o seguinte, para seguir na disputa por uma vaga, na fase de grupos, o Confiança precisa vencer o jogo. Vamos nessa, Confiança! Vamos para cima dele! Já em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. E na sequência, 9 e meia, Itabaiana encara o Vitória no estádio Barradão, em Salvador, também pela pré-Copa do Nordeste. Quem vencer avança na competição. Boa sorte aos times regipanos!